E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e como vocês podem ver, hoje é sexta-feira, dia de atualização e já tá aí na tela pra vocês a nova Eudora aí na miragem, certo? Vamos dar uma olhada aí em tudo que tá chegando, o novo Realm of Legends também aí, várias paradas, aqui a gente já pegou a Eudora Nimbus, aí tá a animação dela, aí a ultimate dela Ela é do equipamento leve, maguinho, elemental e marcial, beleza? Show de bola, vamos dar uma olhada em tudo que chegou aqui, certo? Aqui em eventos a gente tá ainda com a Crono Arena rolando, né? Masmurra dupla, aqui a Nimbus Eudora, que é igual aquele evento da Mecha Laila Que a gente trocava a Laila por uma Mecha Laila e aqui a gente também consegue trocar a Meudora por uma Nimbus Eudora Então o mesmo evento aí tá rolando, certo? Aqui, vamos dar uma olhada naquela parada da lista de desejos, porque um inscrito comentou uma parada que eu achei interessante É, se você podia colocar a Mecha Laila nas duas listas de desejos, então você pode botar ela aqui na tech Aí você pode vir aqui na luz e não pode botar ela na luz Então você só consegue colocar uma Mecha Laila assim E a Eudora você também já consegue colocar aqui na lista de desejos, como vocês podem ver Então os heróis híbridos, assim que lançam, já entram na lista de desejos Vou até fazer aqui um sumo pra ver se o drop rate tá alto, vai que vem, né? Personagem? Não, aí ia ser muita sorte Mas beleza, momento de dar uma entrada aqui nos personagens de galeria elemental E tá aqui a Eudora Nimbus, certo? E que foi muito leve, arcano, marcial elemental Realmente o personagem tá bem maneiro Aqui o personagem em game e aqui o personagem na splash art E vamos agora dar uma olhada nas habilidades, que é o que a gente mais tá ansioso E a primeira habilidade é Ultimate Raios Fantasmas Invoca dois fantasmas atrás dela que duram 8 segundos 99% do dano recebido por Eudora Nimbus é transferido igualmente para os fantasmas vivos Em vez dela Os fantasmas voam para o inimigo com HP menor e explodem ao morrer ou desaparecer Causando dano igual a 350% do ataque da Eudora Nimbus Os fantasmas usam um ataque básico quando a Eudora usa suas habilidades No nível dois, quando a Eudora Nimbus lança um ataque relâmpago Seus fantasmas também lançam ataques relâmpagos No nível três, o dano causado pela explosão do fantasma É aumentado para 450% do ataque de Eudora Nimbus Então tá aqui os fantasminho atrás dela Bem divertidinho, dá bastante dano ali, como vocês podem ver E aqui é o ataque relâmpago Nossa, lembra bastante a Karen, né? Olha só Eudora Nimbus dispara faíscas de relâmpago no inimigo mais próximo Causando dano igual a 60% do ataque três vezes Cada vez alçando dano adicional causado por invocações da tempestade Que é a ultimate dela O dano é aumentado para 72% do ataque No nível três dispara faíscas de relâmpago cinco vezes Aqui no caso ela só dispara três E no nível quatro, o dano é aumentado para 85% do ataque Então ela dá esses ataques básicos aí, meio que bufados E aqui vem a invocação da tempestade Ah, esse aqui é aquele buff que a gente viu lá no texto, tá ligado? Que até cita aqui nessa skill Eudora Nimbus concede a todos os aliados o poder do trovão Fazendo que os próximos 18 ataques básicos deles Causam dano adicional igual a 3% do HP máximo do alvo Até 150% do ataque do aliado No nível dois, quando Eudora Nimbus lançar a habilidade O restante do poder do trovão dos aliados Será convertido em dois golpes fatais por seis segundos Hum, interessante No nível três, quando Eudora Nimbus lançar a habilidade O restante do poder do trovão dos aliados Será convertido em quatro golpes fatais por seis segundos Ainda não sei o que é esse golpe fatal Não ficou muito claro Mas o personagem fica bem bufadinho aí até Por retrovejante aqui, olha esse estãozinho Quando o inimigo entra no lado em que o time dela está no campo de batalha Eudora Nimbus causa dano a eles igual a 100% do ataque Atordoando-os por um segundo e reduzindo o ataque deles em 20% por seis segundos O efeito é ativado uma vez a cada 10 segundos para o mesmo inimigo Então você consegue ativar nos cinco alvos Mas você consegue ativar de novo daqui a 10 segundos para cada Então você consegue ativar cinco vezes aí ao mesmo tempo Caso cinco, entra aí no seu lado do campo Aí no nível dois, a duração do atordoamento é aumentada para dois segundos E no nível três, a redução de ataque é aumentada em 35% Bem, interessante que dessa vez o personagem aí, né O híbrido, ele não é teoricamente um mascote Ele meio que realmente é um personagem Bem, entre aspas, mascote, né Ele é um personagem, ele consegue ser tangível, né Ele consegue ser alvo, como vocês podem ver aqui O cara que está até batendo nela Olha o cara, chegou ali por trás e tomou os tanzinhos Bem maneirinho isso daí E a ultimate dela pega em um alvo Ah não, pega em dois alvos também, olha, legal Consegue pegar em área É, personagem bem legal Aqui está o personagem bufado Para os próximos 18 ataques básicos É, maneiro, certo Vamos dar uma olhada aqui agora no recipiente, né No, 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 no mancia Já dá glória No recipiente é a carga do trovão Após lançar a invocação da tempestade Eudora Limbus recupera 30 de energia por segundo por 8 segundos Aí depois você recupera 60 de energia Quando o fantasma voa para o inimigo e explode Vai restaurar 25% do HP máximo de Eudora E atordou o inimigo por um segundo Após Eudora Limbus e seu fantasma Escausarem dano a ele um total de 24 vezes Hum, legal Aqui na lunomancia O ataque básico de Eudora Limbus torna-se um ataque relâmpago Por 8 segundos após conjurar raios fantasmas O dano recebido pelos fantasmas é reduzido em Tá bugado Por 4 segundos após lançar os raios fantasmas Depois o dano recebido pelos fantasmas é reduzido em Por 4 segundos após lançar os raios fantasmas Então isso aqui é para você deixar os fantasmas mais tempo vivo Para você conseguir bater mais vezes Conseguir ativar o recipiente de alma E aí no final eles explodirem e causar o dano que você precisa Interessante Aqui na joia da glória ela é do tipo arcana Então ela ganha essa parada aqui da tormenta torcida E ela é basicamente assim Um personagem bem interessante aí para você utilizar Gostei dela ter a mecânica normal Na diferença da minha calela que fica lá intangível em tudo Ela não segue a mesma ideia Ela realmente é um personagem lá que fica no campo de batalha Consegue ser alvo, consegue tomar as paradas Mas ela tem umas habilidades bem legal Aqui o fantasmento para cima dos caras Bem interessante isso daí Personagem legal Além de ter esses buffs de ataque básico Aqui no nível 1 do Crepúsculo Quando Andorra Limbus lançar a habilidade O restante do poder do Trovão dos aliados Será convertido em 6 golpes fatais Em 6 golpes fatais por 6 segundos Eu não entendi muito essa mecânica de golpe fatal Porque golpe fatal geralmente é para você matar o cara Mas não tem nenhuma skill chamada golpe fatal Eu não consegui entender muito bem isso daqui No nível 2 do Crepúsculo A redução de ataque aumenta de 50% Caraca, 50% Metade do ataque do cara é negado E no nível 4 do Dreno causado pela explosão No fantasma lutado para 560% do ataque de Eudora Limbus É um personagem maneiro Um maguinho bem legal aí para a facção Marcial Para a facção Elemental é mais um complemento Mas para a Marcial realmente veio para ajudar bastante O personagem é bem forte E agora aqui a nova Miragem Desenhada Começou mais uma Miragem Desenhada para vocês aí Também essa daqui eu estou muito afim de zerar Principalmente por ela ser elemental, né? Digamos assim Vamos dar uma olhada aqui como é que está funcionando a Eudora na gameplay Vou até botar a boneca da Angela nela para dar uma facilitada, né? Nas ultimates e tal Vamos ver como é que ela funciona aqui no jogo Apesar que aqui no começo vai ficar bem fácil, né? Esse que é o problema Eu vou avançando aqui na Miragem Para a gente liberar as paradas como sempre Quando terminar eu volto Devo deixar algumas gameplays de fundo Para ver a Eudora funcionando Em alguma fase que dê para ver E já volto Bem, na verdade todas as fases foram bem fáceis Então nem mostrei nada Aqui nas conquistas Como vocês podem ver Os artefatos em questão É realmente a Jade e o Facão de Bustido Então é só confirmando mesmo Para quem aí quiser upar um dos dois Aqui no Reino de Sansara A gente tem os mesmos itens de sempre Inclusive as três Eudoras Para você conseguir pegar O mesmo preço e tudo mais O pergaminho do tempo aqui também está funcionando Da mesma forma Nada novo aqui em questão No Reino das Lendas As nossas recupências iniciais São alguns diamantes aqui Alguns fragmentos de recipientes de alma Alguns tickets de sumo e meteoro Ali de alma seletivo E os tickets milagrosos aqui também Que você não está com a chance aumentada Na invocação milagrosa Para pegar o herói híbrido As outras invocações Estão com a chance aumentada Para pegar a minha Kalayla no caso Aqui não veio ela A gente também tem aqui O sumo especial do Eudora Como sempre tem 4.500 aqui Caso você queira Tentar a sorte Eu vou começar sumando por aqui Lá na minha conta principal Até porque A Eudora Eu vou tentar pegar ela De forma mais rápida Do que eu peguei a minha Kalayla Então eu vou começar Invocando por ali Aqui nas lojas A gente não teve nenhuma mudança Anunciada pela Muntum Então só mostrando Mesmo por mostrar Vai que talvez Entrou algum patch secreto Aí no bagulho Mas nada novo Nas lojas Mas então rapaziada É basicamente isso aí Mais uma miragem Começando E mais um personagem Híbrido Para a gente correr atrás Que agora A Eudora Nimbus Achei o personagem maneirinho Ele tem uma mecânica interessante Na teoria Não parece tão roubado Que o Tameka Layla Mas ela tem essa parada De bater no HP máximo Do alvo E fornecer isso Para os aliados Isso pode ser bem chato De enfrentar E também tem que ver Como é que ela vai funcionar No ataque ao boss Porque esse buff aí Para os aliados No ataque ao boss Deve fornecer Uma grande ajuda A gente tem que dar Uma upada nela Para ver como é que vai funcionar Esperar ela sair No servidor aí Sem seu de teste Para a gente ver A rapaziada Peitinho usando E entender Mas com certeza Esse bagulho do buff Vai ajudar muito No boss da guild E tudo mais Deve virar um boneco Bem meta Para essas paradas Até mesmo Aqueles boss Que você ataca E ganha aqueles pontos Que provavelmente Vai estar chegando aí Nos próximos dias Na próxima semana Sempre que chega Esse personagem novo E também já foi confirmado Lá naquele post Da Montung Dos eventos de março Ela deve ser bastante útil Então eu vou atrás dela Para ver qual é dela Gostei do design Do personagem também E é basicamente isso Rapaziada Eu queria saber a opinião De vocês aí Da nova Eldora Se vocês gostaram Das habilidades Se não gostaram E eu vou ficando por aqui Se gostou do vídeo Não esqueça do like Se inscrever no canal E até o próximo vídeo Valeu